It's peanut butter jelly time Peanut butter jelly time Peanut butter jelly time Way yeah Way yeah Way yeah Way yeah There you go There you go Olá meninas Olá meninos Bom Estou aqui Para vos agradecer Pelos 140 subs E é só este vídeo E então pessoal Depois Eu e a minha irmã Vamos jogar Mipsy E por isso Não percam Beijinhos e tchau E muito obrigada Adoro-vos Beijinhos e tchau